Vamos lá, tem uma pergunta sobre promessa, vamos ver, vamos lá. Padre, fiz uma promessa para a cura do meu filho. Consegui cumprir metade dela e a outra, mesmo depois de dois anos, ainda não consegui realizar. Isso é um problema? Essa pergunta sobre promessa, eu gosto muito que as pessoas façam para a gente tirar e desmistificar muita coisa. A primeira coisa que a gente tem que pensar, Deus não é agiota. Deus não é agiota. Ah, eu estou devendo alguma coisa para Deus e Deus vai me castigar. Não, Deus não castiga. Ah, Deus, se eu não cumprir essa promessa, tudo vai acontecer errado. Não, Deus não é agiota que manda bater em você, que manda cobrar você. Não. Gente, vamos entender direitinho o que é uma promessa. Às vezes a gente usa esse termo promessa e fica esquisito, fica parecendo que eu estou sempre devendo alguma coisa para Deus. Na verdade, a promessa, o nome certo da promessa é voto, voto, né? Tanto é que nós usamos na igreja o chamado ex-voto, quando eu vou lá e deixo lá em Aparecida, na igreja, alguma coisa para lembrar que eu fiz um voto com Deus. O voto é uma ligação que eu tenho com Deus. O voto, o que que é? A promessa, o que que é? Ela não é um pagamento da graça de Deus. Primeiro porque nós não temos como pagar a graça de Deus. Por exemplo, nós não temos dinheiro no mundo, nós não temos nada no mundo, nós não podemos fazer nada que possa pagar o que Deus faz por nós. Não podemos. Então, o que que é a promessa? A promessa é um gesto de reconhecimento por aquilo que Deus fez na minha vida. Não é para eu pagar a Deus. É um gesto de reconhecimento que eu faço para Deus. Então, por exemplo, eu peço, eu pedi para curar o meu filho. Então, Deus curou o meu filho. Eu vou mostrar o meu reconhecimento para Deus por aquilo que ele fez. Eu vou lá e faço. Tá bom? Então, entendemos. Não é pagamento. Segunda coisa, eu somente posso fazer um voto com Deus, somente posso fazer uma promessa, se eu posso, se eu tenho condições de cumprir. Por exemplo, eu não posso dizer para Deus que vou fazer o impossível. Aí é uma questão de moral. No momento em que não há mais, que não é mais possível você fazer, cessa-se a obrigação. Isso é um princípio da moral e do direito também. Nemo tenetero impossibile. Ninguém está obrigado ao impossível. Por exemplo, eu prometi uma coisa. Só que essa promessa que eu fiz, ela é impossível. Então, ela não existe. Por exemplo, eu prometi que vou, se eu conseguir isso, eu vou na lua. Não. Você não vai à lua porque é impossível. Então, se isso é impossível, essa promessa não existe. Então, eu só vou fazer um voto com Deus dentro da minha possibilidade. Terceira coisa, eu não vou fazer um voto com Deus para me machucar, para deixar cabelo crescer, para eu parar de comer chocolate. Pelo amor de Deus, gente, vai mudar alguma coisa? Se você, se seu cabelo ficar esse nem de guacho aí, o que é isso? Ah, eu não vou cortar meu cabelo. Não. O que é isso? Para que isso? Ah, eu vou fazer uma promessa que eu vou de joelho subir. Vai machucar seu joelho. Isso vai resultar em alguma coisa? Não. Então, todos os nossos votos e as nossas promessas sempre é para o bem de alguém, para o bem de uma pessoa. Por exemplo, eu vou dizer para Deus, ó, se eu conseguir isso que eu estou te pedindo, como reconhecimento daquilo que você me fez, eu vou ajudar um pobre. Eu vou visitar um doente. Eu vou visitar alguém na cadeia. Se não for na cadeia, eu vou visitar a família daquele presidiário. Ó, então, eu vou ajudar uma pessoa que está passando, que precisa pagar uma conta de luz, porque senão vai ficar sem luz. Ou eu vou ajudar uma pessoa que eu vi passando fome ali do meu lado. Então, essas promessas precisam ter um sentido. É um reconhecimento daquilo que Deus fez na minha vida. Como é que eu reconheço o bem que Deus fez na minha vida? Fazendo o bem para o outro. Então, vamos parar com essas promessas de não comer chocolate, de não comer doce, essas promessas que a gente faz de não cortar cabelo, essas promessas que faz de ficar machucando o joelho. Não. Faço a promessa, mas prometo fazer o bem para alguém. Naquilo que você pede para Deus, Deus não está querendo fazer o bem para você? Ele não vai te dar uma graça maravilhosa? Então, por que eu não dou, eu faço o bem para uma pessoa? Então, promessa não é pagamento, promessa não é dívida de agiota. Com Deus, eu reconheço o que ele fez por mim e eu dou para ele o meu reconhecimento. Qual é o meu reconhecimento? Fazendo o bem para alguém. Gente, a melhor maneira de agradar a Deus é quando eu faço o bem para o outro. Isso é muito, muito importante. Tá bom? Tchau, tchau.